A gente está em constante desenvolvimento, certo? Nessa questão da adolescência ainda, o nosso cérebro principalmente está em desenvolvimento e o uso de substâncias que mexem com a química do cérebro, seja drogas, álcool, qualquer coisa, vai acabar afetando no desenvolvimento. Então, assim, até pelo menos os 25 anos, o nosso córtex pré-frontal, ele ainda está em desenvolvimento. Ou seja, é a parte do nosso cérebro que toma as decisões e tudo mais. Então, assim, usar essas substâncias em qualquer idade já vai causar problemas, mas até essa idade ajuda ainda mais a ter efeitos colaterais. E aí a gente tem alguns efeitos, como, por exemplo, as pessoas ficam mais suscetíveis a questões neurológicas, de transtornos, ansiedade, depressão, dependência, transtornos de personalidade, de humor. Então, assim, acaba mexendo bastante essa questão de usar essas drogas na infância, na adolescência, em qualquer fase da vida, mas principalmente nesses períodos, porque o nosso cérebro ainda está em desenvolvimento. Então, afeta muito mais. E quais fatores podem levar a essa fase? Então, nessa fase, principalmente, a influência é o que mais acaba mexendo para o uso dessas substâncias, de drogas e tudo mais. Nessa questão da adolescência, a influência de querer chamar atenção, estar no meio de um grupinho ali de pessoas que acabam usando e acabam sendo influenciadas por isso, às vezes, buscando algum refúgio nessa fase, porque tem aquela questão da rebeldia na adolescência e tudo mais, e isso acaba atrapalhando e deixando as pessoas mais suscetíveis, até porque elas estão em desenvolvimento e elas não sabem muito discernir o que é bom e o que não é para elas. Então, assim, elas vão ser influenciadas, isso leva ao vício, leva a pessoa a chegar nesse estágio. E aí, isso com drogas, álcool, qualquer substância que acaba mexendo com eles. E essa questão da influência é o que mais pega. A gente tem algumas taxas até aqui no município, mas principalmente no Brasil, sobre essa questão de uso de entorpecentes na adolescência. Realmente, é um número que vai aumentando, traz evasão da escola, as pessoas acabam saindo da escola, deixando de ir, param de estudar. Então, assim, é uma coisa que vai levando outras coisas. E é uma questão de saúde pública, uma questão que deve ser abordada, deve ser estudada, para ser evitada essa situação que só acaba crescendo ainda mais. E quais são os meios de tratamento que eles podem estar buscando? Então, de início é a identificação, né? De saber o que está acontecendo, por que essa pessoa buscou isso, se é uma influência, se é alguma coisa que está acontecendo em casa, algum problema e essa pessoa quer fugir de lá. Como que essa pessoa está conseguindo? Às vezes, tem muito fácil acesso, isso é um problema. E os meios de tratamento podem ser com pessoas da saúde mesmo, médicos, psicólogos, até nas escolas, conselheiros, podem estar ajudando. A gente aqui também, a questão da assistência social, tudo mais, pode acabar ajudando isso, evitando que tenha esse aumento desse uso de drogas, né? Que esses tratamentos, a questão como um todo da sociedade. A sociedade ajuda muito e terceiros, porque muitas vezes a pessoa não quer buscar ajuda. Então, alguém tem que dar esse apoio para ela de início. Alguém tem que estender a mão para ajudar, para essa pessoa conseguir identificar isso, conseguir identificar que não é bom para ela, que ela precisa de uma ajuda, de um apoio, que ela precisa de uma mudança de vida. Isso a sociedade pode acabar ajudando com a questão do governo, da prefeitura, das entidades públicas, na questão de saúde, de segurança, na questão social, que pode estar acabando, afetando esse futuro desse jovem, dessa pessoa e acabar tirando ele desse caminho e ajudando a diminuir essa taxa que a gente tem que só vem aumentando.